Eu quero agora convidar os irmãos para abrirmos em Hebreus, Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, Hebreus 13, 17. Apenas este versículo, vamos ler juntos? Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que nesta hora a Tua Palavra possa nos ensinar, mais uma vez, como o Senhor já tem feito conosco, e que este momento seja um momento também de reflexão acerca da relação que nós temos de uns para com os outros, especialmente na destinação do respeito, da honra e da submissão que nós devemos àqueles irmãos e irmãs que têm sido para nós verdadeiros mestres e guias de Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja grata por todos aqueles irmãos e irmãs que já passaram e que contribuíram para o Estado no qual nós estamos hoje, bem como também que nós possamos honrar aqueles que agora estão sobre nós, como líderes sobre nós, e dispor, ó Deus, a formação de uma nova liderança para que, até que o Senhor Jesus Cristo volte, nós possamos ter uma igreja que seja fiel, que seja amiga do Senhor, que seja obediente à Tua Palavra e que verdadeiramente testemunhe do Teu Evangelho para o mundo. Nós Te pedimos, ó Deus, que a Tua Palavra nos instrua cada vez mais e que estas verdades preciosas possam fazer parte do nosso dia a dia. No nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, um dos problemas que nós enfrentamos na modernidade é o desprezo às autoridades. Tem sido muito comum, basta ligarmos em qualquer noticiário e nós certamente veremos professores sendo agredidos por alunos, policiais muitas vezes sendo até mesmo mortos, pais sendo agredidos pelos seus filhos, às vezes também tendo as suas vidas ceifadas, mães que covardemente muitas vezes apanham dos seus próprios filhos, tendo os seus próprios bens roubados para que sejam usados de maneira ilícita. Recentemente eu ouvi de um caso de uma senhora, já avó, sendo assassinada pelo seu próprio neto exatamente por um contexto que era um contexto de uso de drogas e aquele neto ansioso para roubar a sua própria avó ele a assassinou para que pudesse pegar os seus bens achando que aquilo seria suficiente para restaurar a sua felicidade. No entanto, ele foi preso em seguida e ainda assim lamentando a morte da sua avó mas não demonstrava ali arrependimento pelo que havia feito. Não é difícil, portanto, nós vermos no nosso mundo este desprezo pelas autoridades. E a igreja, muito embora seja também o povo de Deus reunido e muito embora seja um povo restaurado, um povo regenerado, ainda é também um povo pecador. Nós, embora sendo crentes do Senhor Jesus Cristo, embora tendo os nossos comportamentos transformados pela ação do Espírito, embora não sejamos mais governados pelas obras da carne, mas somos guiados pelo fruto do Espírito, há em nós ainda o pecado remanescente, aquele restante de pecado que precisa ser retirado e precisa ser purificado o nosso coração de maneira que todo o nosso ser seja santificado. Mas, enquanto isso não acontece de maneira completa, isso só acontecerá no céu, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós também padeceremos de alguns desses pecados. E, por vezes, infelizmente também não tão incomum, nós vemos na própria igreja do Senhor o desprezo pelas autoridades. Muitas das nossas igrejas modernas já não têm mais o apreço que deveriam ter por aqueles que são os nossos mestres, aqueles que foram os nossos guias, aqueles que foram os nossos pastores, aqueles que construíram a igreja e que mantiveram a igreja por um bom tempo e ao longo de muitos anos submissa a palavra de Deus. Por isso, meus amados irmãos, no contexto da escolha desta referência que o nosso conselho fez para a criação da nossa biblioteca, uma das questões que foram ali mencionadas foi exatamente a importância do nosso irmão, o presbítero Eliakim, na vida desta igreja. E, naturalmente, como eu disse no início, embora nós não estejamos aqui cultuando a honra ou a memória deste irmão, mas nós cultuamos a Deus com gratidão em nossos corações, não só por ele, mas por todos aqueles nossos irmãos do passado que construíram esta igreja e que muitas vezes também com lágrimas, muitas vezes com esforço, muitas vezes com os seus próprios recursos materiais, muitas vezes com o seu empenho, tendo também sofrido em alguns momentos, quem sabe ofensas, dificuldades, passado muitas vezes por privações, tendo até mesmo dificuldades espirituais, estes irmãos que, ao longo de todos estes anos, têm ajudado a plantar o Evangelho, não só na nossa cidade, não só no nosso bairro, não só neste lugar, mas em todo o mundo. Ao lermos a história da igreja cristã, nós percebemos que nunca a igreja cristã teve um momento em que pudesse realmente se alegrar e dizer, este é um momento de paz. Porque em todo o tempo, desde o início, depois da queda de Adão, nós percebemos que o povo de Israel, desde lá, passou a ser um povo perseguido, um povo mal visto, um povo que era sempre escravizado, um povo que era sempre pisoteado pelos seus inimigos. Isto parte em consequência do próprio pecado, da desobediência, mas também por causa da perseguição ao nome do próprio Senhor. Por isso, muitas vezes, Israel foi escravizado, desprezado. Já na nossa, na era cristã, após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e sua ascensão aos céus, nós também tivemos um período muito difícil para a igreja cristã, de muitas perseguições, de mortes, mortes terríveis, cruéis, como dos próprios apóstolos, Pedro, crucificado de cabeça para baixo, Isaías, que há 700 anos já havia sido, a tradição menciona que ele teria sido cerrado ao meio, outros que teriam sido cruelmente mortos, como também Tiago, morto de joelhos, Pedro, Paulo, que havia sido decapitado, e tantos outros mártires que também morreram, como Policarpo, e como outros irmãos nossos que passaram por diversas mortes cruéis, não só estes irmãos da igreja primitiva, mas depois também, posteriormente, com as perseguições dos próprios impérios, dos grandes impérios contra o povo de Deus. Nós podemos citar na época da reforma protestante, muitos dos nossos irmãos foram expulsos, foram presos, alguns eram açoitados, outros chegaram mesmo a ser mortos, como, por exemplo, naquele episódio dos huguenotes franceses, em que muitos dos nossos irmãos foram mortos na França, por conta da sua confissão de fé cristã. Logo depois disso também, nós tivemos já na nossa, próximo de nós, nas guerras mundiais, coordenadas pela Alemanha nazista, tantos judeus que foram mortos e parte em razão da sua própria religião, da sua confissão de fé. Os cristãos, hoje mesmo, ainda assim, no nosso século, século XX, XXI, com a chegada do Evangelho no nosso território sul-americano e até mesmo no Brasil, temos narrativas de muitos irmãos que foram perseguidos, pessoas que pegavam inchadas, foices, porretes, para agredir os pastores, que eram pastores evangélicos, às vezes, pessoas de outras denominações, contrárias, não aceitaram a presença do evangélico em solo brasileiro e foram perseguidos. Hoje, nós talvez não tenhamos uma perseguição física tão intensa ainda no nosso país, mas ainda assim, nós podemos ver esta perseguição em outros países e, no nosso caso, visivelmente, nós temos também uma perseguição ideológica, uma perseguição teológica, uma perseguição de costumes, de valores e, como eu disse, de autoridade. E o que nós vemos aqui, meus irmãos, é exatamente uma prescrição do escritor aos hebreus da palavra de Deus para que nós não deixemos de considerar aqueles que Deus colocou como nossos guias, como nossos mestres. E aqui o texto utiliza dois verbos muito interessantes, obedecer e submeter-se. A submissão é um dos problemas do nosso século, porque, com o advento do feminismo, muitas vezes a submissão é vista como um tipo de escravidão tirânica. Mas a Bíblia não trata submissão nesses termos. A Bíblia trata submissão como alguém que, com um espírito manso, resolve, por considerar aquele que está sobre mim como superior a mim mesmo, eu resolvo, portanto, a me submeter a esta pessoa amorosamente, sabendo que ele tem por mim grande amor, grande apreço, sabendo que os seus conselhos serão sempre muito produtivos para mim. E é por isso, inclusive, que o texto diz que estes irmãos a quem nós devemos obedecer e nos submeter são irmãos que velam por nossa alma. Velar é cuidar, é pastorear, é estar atento. A vela, como nós usamos, geralmente é usada para clarear, iluminar um ambiente que está escuro. O verbo velar, ele aponta para esta realidade. Aquele que vela é aquele que está presente e que ilumina, é aquele que tira a escuridão, é aquele que esclarece a mente. Então, os pastores, os guias, esses irmãos que ajudaram a construir o Evangelho, são irmãos que em muitas situações iluminavam as nossas mentes da escuridão teológica, doutrinária que muitos de nós vivíamos. São irmãos que em determinados momentos da história da igreja, com a sua sabedoria, com a sua prudência, eles foram capazes também de iluminar sabiamente aquele momento tenso. Foram irmãos que enfrentaram oposições mas, porque eles criam, como o próprio escritor aos hebreus diz lá no capítulo 11, eles não estavam fixados neste mundo, mas eles tinham a certeza de que Deus estava preparando para eles e para o seu povo um lugar melhor. Por isso, são irmãos, eram irmãos, foram irmãos e são irmãos hoje que devem ser considerados como irmãos de destaque. E aqui, o texto diz que estes irmãos, eles velam por nossa alma e nós devemos ter para com eles uma gratidão honrosa nos nossos corações para que nós possamos tornar o ministério deles um ministério mais suave, um ministério alegre. Meus amados irmãos, eu sou testemunha, não por mim mesmo, graças a Deus, mas por irmãos, colegas, pastores e até mesmo presbíteros que foram, se tornaram tão desanimados em relação à liderança da igreja que alguns deles chegaram mesmo a desistir, a exonerar-se das suas funções. porque muitos deles pastorearam igrejas muito difíceis, igrejas que faziam com que os seus ministérios fossem ministérios exercidos sob gemidos, dores. Eles faziam isso sofrendo, faziam isso empurrados e por isso desgastados, por isso muitas vezes açoitados pela sua própria vocação, não entendendo às vezes porque Deus os chamou para enfrentar uma oposição tão ferrenha, tão dura, eles acabaram por desistir. Isso não é tão raro quanto parece. Por isso a preocupação do texto de nos dizer e nos ensinar que nós devemos cuidar daqueles que são os nossos guias, ser submissos àqueles que são nossos pastores, porque eles têm cuidado de nós e nós temos que fazer isso de maneira que o ministério deles seja um ministério alegre e não um ministério sob gemidos, que eles possam ter paz no coração, alegria, devoção a Deus e que possam servir a igreja com a felicidade de estar de fato entre o povo de Deus como aquele que contribui para iluminar, como eu disse, as mentes escurecidas muitas vezes pelo pecado ou pelas próprias circunstâncias do mundo. Esse versículo, portanto, meus amados irmãos, nos ensina que nós devemos honrar líderes que Deus colocou sobre nós e esta mensagem ela serve não só para o presente mas também para o passado porque talvez nós pudéssemos dizer o verbo velar ele está no presente então Hebreus está dizendo para que nós sejamos obedientes e submissos a estes que agora estão vivos mas se os irmãos olharem um pouquinho antes no versículo 7 o verbo que o escritor utiliza é lembrai-vos dos vossos guias os quais vos pregaram a palavra de Deus isso está no passado e nós devemos considerar atentamente o fim da vida que eles tiveram para que possamos imitar a fé que eles tiveram portanto meus irmãos honra a quem honra é isso que a palavra de Deus nos ensina a fazer muitos de nós muitas vezes ao assumirmos novos ministérios ou mesmo novas ideias nós temos a tendência de desprezar o passado como se agora nós pegássemos a igreja e não tivéssemos uma história por trás não tivéssemos uma história que veio de anos para anos isso é muito comum quando novas gerações quando os mais jovens chegam numa igreja por exemplo e começam a pensar que é essa juventude que vai transformar a igreja mas eles se esquecem de que para que eles estivessem aqui outros irmãos do passado já passaram por aqui pastores presbíteros diáconos senhoras piedosas outras jovens cristãs que hoje já são senhoras e que podem ajudar as jovens cristãs como disse Paulo Atimóteo a serem boas donas de casa a serem boas esposas então como é bom nós podermos ter um povo de Deus um povo do senhor que é um povo que honra o seu passado honra a sua história honra os idosos a palavra de Deus diz que nós temos que respeitar as cãs cãs são os cabelinhos brancos como o da nossa irmã Zilda nós devemos respeitar e todos nós que somos mais jovens deveríamos olhar para estes cabelinhos brancos e nos humilharmos diante de Deus sabendo que por todos estes anos Deus tem sustentado estes irmãos e por isso eles são para nós como diz o texto do versículo 7 exemplos o que estes irmãos tem para nos ensinar como é bom quando nós podemos nos assentar próximos daqueles que são mais velhos do que nós para que eles possam nos contar histórias um dia desses uma adolescente disse para mim não aqui da igreja fora da nossa igreja uma outra adolescente não desta igreja disse para mim que o maior desafio para ela para paciência para testar a paciência dela é a sua avó porque a avó mora com ela e segundo ela a avó conversa muito e ela não tem paciência de ficar ouvindo a avó porque os nossos jovens de hoje os nossos adolescentes estão multiconectados e eles acham que ouvir as histórias dos avós aquelas histórias antigas mesmo de mingau de fubá de bolo do laranja dessas coisas isso não faz parte não existe isso no instagram no tip toque então eles acham cansativo isso mas irmãos queridos como é bom como é valioso não é nós podemos nos assentar e ouvir aquelas histórias do passado e sabermos que nós não estamos vivendo no passado nós estamos no presente nós não queremos viver o passado de novo porque isso também é um outro erro é o nostálgico ah pastor como era bom naquela época que a gente andava de carroça vinha para a igreja montada no cavalo então tudo bem mas aquela época passou nós não estamos mais hoje a gente vem para a igreja caminhando a gente vem de carro hoje já tem Uber então é um outro tempo nós não temos que viver no passado mas nós temos que valorizar o passado são coisas distintas você não vai viver de passado e nem no passado mas você vai lembrar o passado e vai trazer coisas boas do passado para que isso possa fundamentar o seu presente e por isso uma igreja sólida é uma igreja que lembra o seu passado que considera o seu passado o profeta ageu quando quis chamar a atenção do povo ele disse considerai o vosso passado quando nós olhamos para o passado e pensamos nas coisas que nós fizemos certas nós louvamos a Deus e sustentados por isto prosseguimos se olharmos para trás e olharmos onde caímos carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso lembra-te pois de onde caístes aí nós arrependemos corrigimos a nossa rota e seguimos em frente então é isto que uma igreja sábia faz ela honra o seu passado ela analisa o seu passado ela valoriza os irmãos do passado os pastores ah, mas aquele pastor era assim era assado sim mas foi Deus quem trouxe ele para cá então alguma razão teve aprendamos com isso valorizemos os nossos pastores do passado ah, o irmão assim era tal valorizemos Deus nos traz irmãos e nos coloca todos aqui juntos para que possamos contribuir uns com os outros eu brinquei um dia desses aqui na igreja e brinco hoje novamente imagine no céu nós estaremos todos juntos a vantagem é que será sem pecado isso resolve tudo mas é bom a gente começar a conviver juntos aqui também porque se eu não consigo conviver junto aqui no céu eu vou passar a eternidade junto com você então eu preciso aprender a me relacionar com você a pedir perdão a confessar o meu pecado a compreender a minha fraqueza e a sua fraqueza para que juntos a gente possa crescer mais e mais então meus queridos irmãos que o Senhor nos ajude a lembrarmos com gratidão em nossos corações daqueles irmãos que nos foram guias daqueles irmãos que nos pregaram a palavra de Deus honra a quem honra devemos fazer isso com gratidão nos nossos corações sabendo que os nossos dias se passam e a sabedoria de provérbios nos diz que o sábio é aquele que sabe contar os seus dias ele sabe analisar a sua vida refletir sobre cada detalhe então façamos isto e que esta noite que é uma noite festiva uma noite de homenagem que ela seja de fato para nós também uma noite de reflexão para que nós possamos também nos lembrar daqueles nossos irmãos do passado que foram para nós irmãos usados por Deus para que chegássemos até aqui e os que estão aqui hoje como os nossos irmãos idosos que inclusive não puderam vir alguns deles por estarem enfermos que nós aprendamos também a amá-los a honrá-los a festejar o nosso coração quando eles estiverem conosco porque talvez pouco em breve alguns deles não estarão mais conosco aqui e eles farão falta para nós então saibamos honrá-los com gratidão com alegria a cuidar de todos eles para que sejamos uma igreja forte do mais idoso até ao mais recém-nascido e que do recém-nascido ao mais idoso todos nós possamos louvar juntos ao nosso Senhor com gratidão em nossos corações esta é a minha palavra e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde meus irmãos para todos sempre e aí